Como é que é pessoal? Mais uma entrevista de undergrounds voice ao vivo. Hoje estou aqui com os Ready for the Masses. Que é uma banda recente que vocês apareceram lá com o outro no underground nacional. Aproveitem-se para se apresentar ao pessoal. Eu sou o Rio, vocalista e guitarrista. Noni. E sou o Henrique. Vocalista. E tu és o quê? Anchista. O resto da banda está ali. Se quiserem me apresentá-los também, se sintam-se à vontade. Venham aqui. Sou o Chains, guitarrista. Sou o Chefe. Sou o Atristo. Vocês estão contando com o novo guitarrista? O Guilherme, que apareceu agora há pouco. Como é que foi o processo de procura? Como é que chegaram até ele? Bem, o processo de procura foi basicamente... Pusemos um anúncio nas plataformas online que há. Esperámos até termos uma resposta e eventualmente veio o Guilherme. Bem, com este tipo de coisas costuma ser um bocado complicado, porque... Especialmente como guitarrista, nós também já estivemos à procura do Atrista e com o Atrista. Quando costuma vir o Atrista, costuma ser um membro um bocado mais formado. Como é um momento raro, costuma ser um membro que realmente está lá empenhado. Agora, como guitarristas, como há muitos, costuma vir também alguns que... Pronto, e costuma-vos fazer também uma espécie de teste durante um mês, para não só ver como é que ele está a nível de guitarra, não precisa de ser um grande guitarrista, um virtuoso, mas que nos compreenda que saiba dar-nos alguma importância e continuidade acima de tudo. E que se integre. E que se integre. Compreenda o espírito da banda. E compreenda o espírito da banda. E que, pronto, é assim. Todos nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades. No entanto, às vezes há defeitos que nós não aceitámos noutros e vice-versa, não é? Por exemplo, hoje é uma exceção. Nós temos o hábito de chegarmos um bocado atrasados. Com a maior parte das pessoas isso não é problema, mas há pessoas que não podem com isso. Assim como, por exemplo, nós não gostamos de faltas, não gostamos de mentiras, não gostamos de falta de empenho. Com coisas assim, baratas. E, pronto, e... Há pessoas que não há problema em termos de beber todo bêbado para almoçar. Porque há pessoas que não têm problemas nenhum com isto. Nenhum de nós consome nada. Portanto... Basicamente, são aquelas diferenças que fazem a gente entender-se ou desentender-se. Exatamente. E pronto, expressamos o Guilherme. O Guilherme está agora a estudar na... não? Escola de Jazz. Escola de Jazz do Porto. Pronto, e o teatro integrou-se bastante bem. Portanto... Foi uma boa adição lá. Foi uma boa adição, sim, sim, sim. Tínhamos também o cargo de transpor os solos do nosso antigo guitarrista, o Alex, que está agora com os meus geral. E isso aí nós dissemos, olha, faz como tu quiseres. Faz, tipo, à tua maneira, desde que não saia muito fora do espírito. Ou então, faz uma coisa mesmo... mesmo, mesmo, mesmo igualzinho ou muito lá parecida. Ele, pronto, fez à sua maneira e decidiu ir por uma coisa mais fiel. E foi muito rápido, porque nós não estávamos à espera. Mesmo que ele tivesse demorado mais, como já dissemos, isso não é importante. Mas foi uma coisa que nos prendeu. E nós até éramos para dar um concerto no Halloween. Só depois, pronto, descobrimos que aquilo era no meio de um recinto, de um campo, em cimento. Eles nem sabiam que era uma bateria no mercado. Pronto, então aí decidimos bem. Calhar não. Não valia ter um esforço. Pois, não valia ter um esforço. Mas o Guilherme já estava na banda. Quer dizer, não estava, nem sequer estava oficialmente na banda. Nós já estávamos a passar a dar um concerto. Portanto, sim, foi uma boa edição. Segundo. Vocês já contam com o Madem, o Mainstream Murder. Como é que é definem? Que tal tem sido o feedback? Ah, sim, o feedback tem sido extremamente positivo. E foi uma coisa que nos surpreendeu bastante. Nós quando... Se é disto, basicamente nós formámos a banda. E a primeira coisa foi, bem, vamos compor umas músicas e vamos ver como é que a coisa corre. Quando finalmente tínhamos as músicas compostas, aí decidimos, bem, vamos entrar em estúdio e vamos gravar uma maquete, coisinha, nada especial, fomos. E, então, começámos a postar nas plataformas. Aquilo teve assim do nada. As pessoas começaram, tipo, a partilhar no Facebook. Pessoas que nem sequer não sabíamos quem eram. E algumas pessoas começaram a fazer artigos sobre nós. e, até agora, tem sido uma boa experiência. Tivemos reviews bastante bons. Uma revista considera-nos a melhor surpresa, a maior surpresa a nível nacional deste ano. Portanto, estamos muito contentes com isso. É um grande creme. Ah, sim, é uma coisa que temos também de... não podemos gozar assim muito porque sabemos que não alcançamos já broadly, não é? Simplesmente é uma marca, é bastante bom. É uma daquelas coisas que, acima do dinheiro, esse dinheiro para nós, para já, não é muito importante. É o reconhecimento e o reconhecimento com esse mérito, com essas palavras, deixávamos-nos muito politados cá dentro. Mas é uma coisa que nós... Ok, de voltar à terra, vamos continuar a trabalhar. E é isso o espírito. Sim, é isso o espírito. É isso o espírito. Vocês... A DEMO conta com quatro músicas. São um pouco diferentes umas das outras. E se o vosso objetivo era, talvez, mostrar mais versatilidade, mais originalidade? Era esse o vosso objetivo? Foi cumprido, pelo menos? Também era para tentar alcançar o maior número de pessoas. Porque nem toda a gente ouve som, não é? Claro. Podíamos focar também noutros, noutros parâmetros. Obviamente, dentro do que é o jogo de Fatal Masses, não... Como é que eu ia dizer? Não... Explorar várias, várias finalidades. Sim, exatamente. Explorar várias finalidades. Sim, até porque... Assim, pessoalmente, se nos perguntarem como é que nós nos definimos, faça o mínimo. Acho que há uma coisa importante que é... Nós não estamos propriamente a singir-nos a um género. Nós estamos a colocar algo nós próprios. Claro. Nós estamos, no fundo... Nós estamos a fazer música. Música boa, que é aquilo que... A tocar em que vocês gostam. Porque nós nos comprometemos em fazer música boa. Claro que... As nossas envolvências principais não é como tocámos sincero no mundo do metal. Mas... Mas... De facto, o que fazemos é... É música. E isso é o que é que importa. Tem dúvida. Sim, não... Não limitamos o nosso processo criativo. Como já dissemos uma vez... É assim... Não sei como é que nós nos classificámos. Metal, rock... Alternativo. Como as pessoas entenderem. Eu sei que... Soa algo a metal. Mas nós não queremos ser administradores desse estilo. Já tínhamos referido isso antes. Porque em si... Acho que também estamos a... A sermos... A representarmos esse estilo. Estamos também a subjugarmos a algo mais. Porque o metal não é só músico. Toda a gente sabe disso. O metal é uma cena. Claro. O metal é uma cultura. E bem... A verdade é que nós não... Nós não somos aqueles puros... Tal do metal. Nós somos... Nós gostamos de metal. Mas depois logo em seguida estamos a ver um concerto de chutes. Para nos imaginar. Claro. Só então tipo... Vem cá... Uma banda de punk. Nofax. Vamos ver. Está fixe. Ok. Não nos limitamos a isso. E... Somos muito versáteis. Somos muito versáteis. E isso nota-se na dança. Sim. Mas eu... Pessoalmente não acho que tenha havido um esforço muito grande para... Tipo... Ah... Não... Sim... É assim... Foi vantajoso para nós. Foi... Termos essa... Essas quatro músicas são bastante diferentes. Claro. Ah... Mas foi uma coisa que acabou por sair um bocado naturalmente. Mas depois realmente... É... Isto até... Isto deu um bom resultado. É... É sempre uma coisa que a gente pode... Pode trazer para o nosso bem próprio. Porque... Há muita gente que gosta de uma discografia toda e nós esperamos isso. Pronto. Ah... Acima de tudo nós esperamos... Ah... O público-alvo. São pessoas como nós. Que... Não são... Que... Pronto. Há pessoas que têm... Visão para a esquerda, para a direita. E há outras pessoas que sobem para a frente. Nós queremos atingir uma pessoa que... Que veja para todos os ângulos e... Que seja um bocado de nós. Que houve um bocado de... 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 De heavy metal... Um... Dead metal... Black metal... O que é que seja. Prontos. E é basicamente isso. E como é que foi o... O processo de composição, de gravação? Como é que... Onde é que gravar um demo? É assim, o nosso processo de composição foi, nós tivemos mais ou menos, sem muitas pressas, foi à volta de um anito, à volta disso, para compor as nossas primeiras músicas, também para crescer como músicos, estar a conhecermos pessoalmente, quando formámos a nossa formação inicial. É assim, o processo de composição é sempre uma coisa que eu, muitas vezes, mento-me dentro de mim e tento explicar como é que isso funciona. O nosso processo é o seguinte, nós pegamos em algo que nós achamos potencialmente correio, que tenha algo chamativo, que tenha um bom hook, que seja um bom riff, às vezes nem precisa ser um bom riff, mas se nós conseguimos imaginar algo correio para aquilo, então aí o que fala a seguir é, não há a seguir a ver, é identificar um caminho para dar à música. É identificar como é que a gente, ora bem, a gente, vamos estruturar desta forma, vai ficar interessante, olha, tu imaginar isto, isto vai ficar correio. Não somos de, fazemos uma cena e vemos, olha, fiz isto, pronto, não arranjamos mais nada do que isto. Não, nós muitas vezes arriscamos ir nessa coisa e, pronto, nós acabamos por demorar, se calhar, um bocadinho mais, a compor, por causa disso, porque nós somos muito meticulosos, mas no fim acaba por ser uma coisa que fica, bem, há lá uma secção de outforget que nós já tínhamos imaginado há muito tempo, tínhamos a mesma ideia de como é que íamos fazer e demorou algum tempo para a gente conseguir, mas quando conseguimos era aquilo, era aquilo que nós tínhamos imaginado. Era uma materialização do que a gente queria. O processo de gravação foi com o Daniel, com o Daniel. Na fábrica de santo. Foi na fábrica de santo. Foi com o Daniel. O processo de composição, caso de gravação, nós já não tínhamos o nosso faterista na altura, mas não desejámos que isso, sabe, na forma foi em estratégia, por nossa parte, porque, bem, a gente pode gravar, temos tudo composto, ou a gente pode ficar aqui e olhar uns para os outros e esperar que caia assim, tipo, está aí. Prontos, e como isso normalmente costuma trazer a banda tipo para baixo, para elevar o espírito e elevou-o muito mais, decidimos, olha, vamos gravar, já temos material, éramos para gravar mais músicas no início, mas o nosso tempo e também, pronto, acho que uma das músicas que era para ficar, a gente decidiu que se calhar ela estava boa para uma próxima gravação, para um próximo lançamento. e basicamente perdi-me aqui. Estava a falar de Daniel. Estava a falar, estávamos... Ah, sim. Fomos para estúdio e é... nós éramos muito... era a primeira vez que estávamos a fazer aquilo. Está a ser um bocadinho comum isto. Não fazemos a mínima ideia do que esperar, pensávamos que íamos estar aí numa cabine de som. Não era nada disso. Tentávamos num sofá e estivemos lá a tocar. Agora, uma coisa é verdade, saímos lá muitos melhores músicos. Acho que isso toda a gente me costuma dizer. Exato. Agora, foi fácil. Há um certo ponto foi, porque nós já... lá está. Nós compusámos as músicas num espaço ainda longo. Portanto, a gente, quando chegamos lá, a gente sabia as músicas de Cora e Salteada. Aquilo houve músicas que demoraram dois takes. E estava feito. Aquilo... Nós também não queríamos investir muito na produção, porque a gente só queria experimentar como é que era. Queríamos, tipo, falar a ver como é que soa, no maquete. A ideia de ter a definição de Daniel e não se calhar de um EP. Sim, exatamente, exatamente. Sim, porque podia ser um EP, não é? Mas nós nem lançámos em formato físico. Portanto, não está aqui, não é? Camisolas também não tem outras. Portanto, basicamente, foi uma experiência. E aquilo foi rápido. Nós gravámos em seis dias. E a hora originalmente era para ser em três. Mas isso também, pronto, foi um bocado impossível. Mas foi em seis e... e ainda o resto... correu... correu tudo... tudo muito bem. E como banda recente que são, certamente têm algumas influências, bandas mais antigas. Já foram falar um pouco delas. Podem rolar mais alguns. Se as tiveram. Todos nós temos influências, assim, um bocado diferentes. Eu gostava de dizer uma coisa, muito importante aqui. Caso alguém se vá a dizer alguma coisa diferente, mas as influências para nós, nós tentámos nem sequer tocar nesse ponto. Nas influências. Porque eu acho que é um ponto limitante para nós. Para todas as mãos, na minha opinião. É assim, nós, influências, para mim, e acho que para todos nós, é assim, o que a gente cresceu a ouvir é diferente das nossas influências. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Pink Floyd. Foi, acho que, Another Week in the Wall foi, tipo, a primeira música que eu me lembro de ouvir e de gostar, mas não está lá Pink Floyd, mas Pink Floyd, mas Pink Floyd, mas Pink Floyd, é assim. É sempre aquilo que se ouve, é aquilo que se gosta de tocar. Exatamente. Eu acho que as influências vão e vêm e é um processo que está sempre a ser construído. Nós, as influências, não definem, não... Não estruturam aquilo que as brain corda messas e são. E como ainda por cima todos temos um leque um bocado mais eclético de influências, acho que isso também nos dá uma potencialidade especial em termos, em termos, depois, daquilo que nós podemos fazer com a música. Exatamente. 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 É basicamente isso. Muitas vezes parece que quando perguntam, quais são as vossas influências? E quando as pessoas respondem, é tipo, estava mesmo a ver todas as vezes isso. Porque parece que a banda, se calhar, às vezes é uma cópia dessas influências e nós não queremos, não queremos meditar-nos a isso, não queremos ser uma cópia daquilo que nós somos. Queremos transceder-nos, queremos ser maiores do que aquilo que nós somos, basicamente. Todos vocês, na banda, não usam os vossos nomes reais, mas usam a cópia, digamos assim. Porquê que vocês optavam por essa abordagem? Sou por ele. Eu já adquiri este nick de Gogi já há muitos anos e, pronto, o pessoal, com quem convive sempre, tratou-o por esse mesmo nick e veio mesmo ao de cima. Foi algo que depois surgiu de forma espontânea. Tipo, foi também como passou a utilizar o nick dele. E depois, o Eric, não sei se já tinhas o teu. Eu já tinha. Acabou por ser uma série de coincidências, porque já tinhas o teu. Eu já tinha o teu. Acabou por se tornar uma tendência e, tipo, é a nossa tendência. O nick. E também, de certa forma, facilita um bocado a comunicação. Com pessoas de estrangeiro, nós quando postámos no SoundCloud e assim as pessoas vinham falar com nós. Ai, como é que te chamas? Rui. O R não existe, lá é Rui. Rui. Ah, Rui. O que é, cara? Pronto, e... André. Então dizem Guilherme, nem sei o que é. Guilherme. Não vou dizer, é complicado. Pronto, e como o inglês é... é uma lingu... eu não tenho certeza se rio, é uma palavra em inglês, não sei se é japonesa, o que é que é, mas que já foi... que já está aí introduzida na linguagem. Já, já está. Vamos, é mais fácil, é simplesmente isso. Mas não escondemos os nossos nomes. Claro. Não escondemos o Rui, o André... Este aqui já é quase Gobi mesmo. Porque nós falámos mesmo com ele ao Gobi. Agora o que é diferente é o Rui, ou o Henrique, ou o Guilherme, ou o João... Isto é uma piada assim bem privada, porque quando o Guilherme entrou eu não conseguia retinar com o nome dele, porque basicamente estava sempre a chamar o Diogo. Não sei porque é antigo. Então, olha, o Diogo! E tal... Pronto, portanto, existe um sexto elemento fictício que é o Diogo, não é? Então, eu podia ter dito isto na altura dos guitarristas. É que nós, na altura que estávamos à procura de guitarristas, apareceu-nos imensos Diogos. E foi uma coisa que, ao longo do tempo que a gente esteve à procura de alguns elementos, encontramos algumas experiências de vida que foram muito gratificantes. Tivemos um rapaz de 30 anos que fazia moldes, moldes para os ouvidos. É a serrotista? Fazia moldes para os ouvidos para pessoas individuais. Pessoas individuais. Individuais! Para pessoas... ...surdas, pá! Cante! 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 Individuais! É muito bom! Ok. Contigo, eu digo, eu sou... Ok, fazes com o individuais. Sim, era para uma pessoa que se roda. E aí não dava para dividir, não é? Era importante, o Lich. Prontos, para pessoas... E também o que eu ia dizer não era muito melhor que eu ia dizer invisuais. Prontos, mas para pessoas surdas, não é? Tivemos depois também um rapaz que é anseio, que tocava uma mitada, que chamou a Stila. Isso aí foi uma experiência incrível. Ele chegou ao ensaio, quase com as músicas sabidas, basicamente ali de ouvido e foi uma experiência mesmo muito gratificante. Também tivemos uma baterista, que provavelmente agora já não é uma, é um. Não é uma pessoa que a gente conhece todos os dias e conhecemos esse lado de como é que é. Já agora um abraço para todas essas pessoas, o Joel, o David, que eu sei que é David, e o Diogo, e os outros todos também que tocaram conosco. Sim, é uma experiência bastante gratificante. Nós crescemos e é com estas coisas, estas pequenas experiências que vamos recolhendo um bocado aqui e aqui e ali e aqui. Pronto, é, a questão de eu não ter um dedo para o Diogo, é tipo... Não é nada. Ninguém é nada de especial, não é? Mas, qual era a pergunta mesmo? Já foi respondida, já está mais respondida. Já está mais respondida? Ok. Vocês, começando a fazer depressão, têm sentido alguma dificuldade em fazerem-se conhecer ou em integrarem-se no circuito underground, digamos assim? É assim, nós ainda não temos conceitos. Isso é uma grande ajuda, por exemplo. Isso é uma grande ajuda. Agora, é assim, a nível como as coisas estão, ultimamente, é assim, no início ninguém nos ajuda. No início, a não ser que... Eu acho que eles ponho-me a ver algumas bandas que, pronto, que já alcançaram alguns métodos e alguns métodos e como é que eles chegaram lá. E eles todos dizem, no início ninguém ajuda. É verdade. É verdade. No início. Depois, quando uma pessoa começa a ganhar algum nome, aí parece que toda a gente fala de nós. Há tantas bandas por aí, mas só querem falar de nós. É bom para nós, não é? É bom. Mas há outras bandas por aí, não é? E... Depois, também, a nível das plataformas, de ajudas, SoundCloud, Reverbation, Facebook, isso tudo. É assim, em relação a isso, nós todos temos uma relação muito má com o Facebook. Nós só utilizámos mesmo o Facebook, nós todos e eles também. Nós só utilizámos o Facebook, mesmo para... por obrigação, porque senão nós estávamos mais contentes de não utilizar aquilo. Mas quase, somos quase obrigados, não é? Agora, as outras plataformas, tipo SoundCloud, Reverbation, Tradi, aquela... Spotify... E para a palavra é muito importante. Sim, é muito importante, é verdade. A questão é que... Acho que por um lado, eles também oferecem muito e dão pouco. Eu acho que... É assim, claro que nós temos todos de fazer o nosso trabalho, não é? Isso é uma coisa que... Já não é como antigamente, que uma pessoa... Vocês faziam sempre algum trabalho, não é? Mas lançávamos uma maquete, não é? Distribuí-se aí, passávamos um pouco em boca, alguém descobria, dávamos uns conselhos. Aí está tudo... Ah, fixe. Agora não. Agora nós... Há aí grandes bandas a tocar. Imensas grandes bandas. Que eu acho que se calhar mereciam um bocado mais de reconhecimento, mas isso aí agora já leva. Ter uma banda é quase que um teu negócio. E se eles fizerem alguma coisa mal... Já... já lixa tudo, pronto. E nós também estamos... Ao longo deste tempo todo nós ataptamos a nossa estratégia várias vezes. A ver como é que nós... Qual a melhor forma... Agora não é? É assim... Há muitas plataformas que é tipo... Ah, já... És ouvido por uma editora e... Sei lá... A tua música vai passar na rádio e isto tudo e não sei o quê... E nós subscrevemos... E depois o que nós percebemos é que sim, realmente há para fazer isto, mas temos de pagar. Não é? Até que... Até que patamar é que eles estão dispostos a ajudar, não é? E depois também chega ao contorno-se uma coisa em que nós chegamos a casa e parecemos tipo secretários. Que é bem, vamos ao SoundCloud, vamos ao River Nation, vamos ao Taddy, vamos ao Spotify, vamos ao Bandcamp, vamos ao Bandpage, vamos ao Facebook, não sei se já disse, mas pronto. Para não só começar a ficar assim um bocadinho bem, mas tem de ser, não é? Agora, a nível do Metal Underground. Não do Metal, do Underground em si. Fora o... Lá está no início. Se calhar, há pessoas que nós mandamos e-mails agora... Já houve alturas em que não fazemos isso. E algumas pessoas até foram galas próprias, críticas e escolhemos agora. Então vamos a fixa, vamos fazer um artigo. Nem nos saiam nada, nós é que fomos lá descobrir, mas mandámos 500 e-mails, desses 500 sem responder, é bom. Portanto, há muita gente que sim, não está disposto a isso, mas os que ajudam fazem a coisa, a percentagem cada vez mais elevada. Esse é um dos papéis principais da underground voice. Exatamente. Obrigado. Agradecemos todos por esta oportunidade. Um prazer vos receber. Muito obrigado. Já fomos falar um pouco das vossas influências, da vossa maneira de estar, da vossa qualidade, da vossa... São bastante, agora fui apunho terríveis. São bastante versáteis. Já fomos falando um pouco disso tudo. E também é verdade que há muitas bandas neste momento que têm essas qualidades todas. E o que é que vocês acham que têm de diferente que vai-se conseguir destacar? Ou de serem uma banda que daqui a um mês, um ano, dois anos, vão dar de falar? Isso é um bocadinho complicado de responder. Ou não. Só soma pela grande diversidade do nosso sonho. E a gente por aí consiga alcançar um grande patamar. E acho que pelo... todo o feeling envolvido também. Eu tenho confiança nessa questão, mas só também na parte mais eclética do nosso estilo. Acho que todo o feeling que sentimos todos ao tocar a nossa música. E acho que isto também é uma daquelas coisas importantes quando... Quando estávamos a escolher os membros, temos de estar todos mais ou menos a sentir o mesmo. Porque senão não azuta bem se nós estivermos no mesmo ali. E acho que se conseguimos passar esse sentimento e todo esse poder da nossa música para o público em geral, acho que vamos ser bem recebidos. Tem sido um indício, pelo menos. Até assim, até agora. Acho que se nos mantivermos genuídos, e se às vezes o genuídos faz com que as coisas sejam um bocadinho fora da caixa, acho que é preciso haver um bocado de inovação. Vamos fazer as coisas que toda a gente já fez, não é? E não por gosto. Muita gente parece que às vezes estão a tocar para elas próprias e não se dão a possibilidade de crescer e de experimentar novas coisas. Claro que, bem, nós não vamos misturar Arambi, a nossa música. Claro. Dentro daquilo que a gente gosta, não é? Sim, basicamente às vezes a genuinidade é uma das coisas mais inovadoras. Sem dúvidas, concordo totalmente. Deve ser, mas provavelmente, e deve ser uma coisa assim. Já têm planos para o ano que vem? Quem podemos esperar da banda para 2016? Para 2016, estamos a pensar, basicamente destruí com tudo. Não, estamos basicamente a pensar em estrearmos ao vivo, isso são as coisas importantes. E depois existem algumas surpresas no meio. Para já não queremos falar. Não queremos falar, claro. Concerto é garantido. Sim, concertos é garantido. Agora, o resto... Ficamos todos à espera, então. Sim, ficam à espera. Não é para levarem a mal ficarem à espera, mas... Mas acho que 2016 vai ser um ano. Sim, acho que 2016 vai ser um ano dos bem fora da massa, de certa forma. É isso que vos desejo. Malta, obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Agradeço a vos receber. Aproveitem para as últimas palavras para o pessoal que nos conhece, para quem está a ouvir, para os famos e para toda a gente. Muito obrigado. Toda a gente está a ver. Tudo bom. Vamos, fica. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Nós voltamos em breve para mais uma entrevista. Não tenham certeza. Até breve. Tchau. 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 Tchau.